Maura, o Hospital Regional de Cajazeiras está realizando várias capacitações. Que capacitações são essas? Qual os benefícios que essas capacitações trazem para a população? Na verdade, o Hospital Regional de Cajazeiras está passando por algumas mudanças na forma como organiza o seu serviço. E para tal, a gente entende como fundamental ter profissionais de saúde que sejam capazes de, cada vez mais, de forma atualizada, atender as nossas demandas da população. E aí, diante disso, a gente está realizando algumas capacitações em parceria com as instituições de ensino para que esses profissionais, cada vez mais, estejam qualificados. E aí, a gente iniciou algumas qualificações no que se refere à biossegurança. A gente vai estar também implantando a CIPA aqui no hospital, que é a Comissão de Prevenção de Acidentes. E nós já iniciamos também esse trabalho voltado para a saúde do trabalhador. Além disso, o acolhimento vai passar por algumas mudanças em parceria com a Faculdade Santa Maria, e o curso de Psicologia, a gente está também promovendo qualificações para esses profissionais no que se refere ao acolhimento e classificação de risco. Estamos também promovendo qualificações para a equipe da maternidade, para que a gente possa implantar o serviço de atenção à mulher em situação de violência sexual. Então, também houve uma qualificação voltada para esses aspectos. O parto humanizado também está em processo de implantação no hospital regional. E para isso, a gente também está com a agenda de qualificação para os profissionais de enfermagem, técnicos, médicos, para que a gente possa ter cada vez mais esse serviço humanizado acontecendo aqui no hospital regional. Consonente às cirurgias de catarata, como é que está andando esse processo? Cirurgias de catarata foi um sucesso aqui na região. A gente hoje finaliza com o saldo de quase 400 cirurgias realizadas de usuários de toda a região, onde o usuário, ele teve, a partir do contato com a secretaria de saldo do seu município, ele foi encaminhado para uma avaliação por uma equipe contratada e paga pelo governo do estado para fazer esses procedimentos. Foram realizados, nesses dois meses que assumimos aqui o hospital, 400 cirurgias de catarata. E aí eu destaco que nós teremos outros mutirões, inclusive hoje a gente inicia o da esterectomia, domingo nós já temos uma equipe aqui também realizando procedimentos de cirurgia eletiva, as cirurgias maiores, cirurgias gerais, a gente também vai estar com o mutirão. E a gente está também em negociação com o profissional vascular para a gente fazer o mutirão de varizes. Essas cirurgias de catarata terminam nesse processo, tem uma nova etapa? Já o hospital pensa em realizar novamente? Então a gente vai estar finalizando agora em 2014 com essas 400 cirurgias e para 2014, 2013 a gente está finalizando, 2014 que a gente vai ter nova demanda. Uma vez que a gente entende como nós fizemos uma triagem de 700 usuários, que a gente deixou livre, os municípios poderiam encaminhar quantos usuários tivessem a demanda. Então a gente entende que acolhemos a demanda da região e estaremos agendando logo as necessidades. Nós temos informações da implantação do Corema, o que é que significa e o que consiste o Corema? A Comissão de Residência Mundo Profissional, nós estamos aqui organizando no Hospital Regional uma residência muito profissional em saúde mental, nós estaremos implantando leite de psiquiatria que para tal a gente precisa de profissionais qualificados. Então o nosso sertão será contemplado a partir de projetos que estão sendo submetidos ao Ministério para uma residência muito profissional em saúde mental, onde profissionais da psicologia, serviço social e enfermagem deverão ser capacitados para atuar no campo da saúde mental. A Corema foi constituída a partir da articulação da UFCG, Faculdade Santa Maria e Hospital Regional de Cajazeiras. Além disso, também a gente está em processo de articulação das residências médicas, em clínica médica e em cirurgia geral, para que a gente possa também ofertar qualificações para os médicos aqui na região e tentar cada vez mais fixá-los aqui na nossa região. Esse projeto já foi autoria da senhora? O projeto, ele foi, na verdade, ele está sendo finalizado e encaminhado aqui ao Ministério, essa semana ainda ao Ministério da Educação e da Saúde. Nós temos informação da vinda de um tomógrafo, tem veracidade essa informação? É uma questão de honra, como o próprio secretário já colocou, que a gente possa até o final do ano ter esse equipamento funcionando aqui no hospital. Sim, procede, estaremos em breve anunciando datas de início de funcionamento. Nós temos informações da UPA, como é que anda aquele processo da instalação do transformador? Já foi resolvido com a Energiza? Na verdade, é a UPA, já houve uma sessão ao município, o Estado entregou o equipamento de forma já a atender as demandas da região. Existe um gerador que está lá já instalado. E o Estado fez a solicitação à Energiza da instalação do transformador. Então, lá existe sim a energia, tanto que a conta da energia chega. E aí, assim, lá a UPA está pronta para funcionar. Agora, de fato, está faltando a Energiza fazer algumas ligações, como eu já coloquei, o transformador, o gerador está lá, né? E a gente já fez a solicitação, protocolada, e estamos aguardando apenas a Energiza fazer esses ajustes. E aí, cabe destacar que a sessão já foi feita e hoje o equipamento já está cedido ao município. Mas já tem previsão, assim, da UPA realmente funcionar para a população? Então, essa negociação agora está sendo feita via município, né? Através de outras instituições que estão sendo negociadas para fazer a gestão do equipamento. Acessem nosso blog, né? Que vocês vão acompanhar diariamente as ações que a gente está realizando no Hospital Regional. E a nossa fanpage, né? No Facebook, onde vocês também vão acompanhar as ações que a gente está realizando aqui na região.